A Haas foi a primeira equipe a lançar seu carro, bom, pelo menos imagens de seu novo carro. A equipe optou por sair na frente de todas as outras, mostrando ao mundo a nova pintura que irá utilizar na temporada 2022, em imagens feitas por computador. A pintura branca, utilizada na última temporada, se manteve, mas com vários novos detalhes. E não entendemos muito bem o motivo de a equipe optar pelo lançamento apenas de imagens digitais, ao invés de um carro real. Já que, ao que tudo indica, seu carro está entre os mais adiantados no desenvolvimento. Será que a Haas está escondendo o jogo? Será que está tendo problemas? Ou pode trazer surpresas para nós nessa nova temporada?